Ai, não quero ver. Tá pronta, meu amor. Não, eu não quero ver. Ah, ele falou que não tinha beijo. Eu não sabia você. Não, ele falou que não tinha beijo. Eu não assisti também. Eu também não assisti. Que coisa tem esse tipo de vídeo? Enfim, eu não vou na boca do outro. Amor, vem aqui rapidinho. Eu vou parar de gravar, porque eu já sei que vídeo é esse. Eu não quero fazer. Amor, por quê? Amor. Amor, vem cá. Que isso? Vem cá, amor. Senhora, senhora. Coisa, sabe quando foi gravado esse vídeo? Em 2020. Já faz muito tempo, meu amor. Não queria que vocês tivessem beijado ninguém. Ninguém? Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E pra você que não tá entendendo, o último vídeo. Eu reagi a Bela beijando em cena e tudo mais. Vamos entrar, amor. Porque tá batendo um vento aqui. Eu acho que fica muito ruim a qualidade com o vento. Então, o último vídeo foi eu reagindo a Bela beijando. E hoje é a francha. Ai, mas eu não quero fazer isso. Mas você é bem tranquilo, meu amor. Eu acredito em você. Ah, e outra coisa é que você tá numa vantagem, tá bom? Por quê? Porque esse vídeo não é bem um beijo. Então, tipo assim, não é uma cena do beijo e tudo mais. Eu queria que você reagisse a uma cena de beijo também. Tá. Eu fiz uma série, e é um filme pra Netflix, onde tem uma cena de beijo. Não, mas eu acho melhor. Porque eu sei que é um personagem. Só que o problema... O Chris Challenge é um personagem? É. O Chris Challenge é o Joãozinho. Não, não, não. O Joãozinho, Death for Haters. Não é assim. O Chris Challenge é você. Não, é o Joãozinho, Death for Haters. Eu sou o João Marcos. O Chris Challenge é você. E se você fizer isso aqui de novo, eu vou ficar muito rirando. Só que o problema... Vai gravar. O problema... Vai gravar. É que a outra cena que eu fiz foi pra Netflix. E aí eu tenho medo do pessoal da Netflix, do mundo lá. Tá o vídeo, ó. Tá, antes a gente gravar, eu vou usar o banheiro. Pra quê? Ah, eu vou ter que ir lá fazer alguma coisa. Depois eu volto. Então, resumindo, a gente não vai fazer o da cena. A gente vai fazer um de um vídeo que eu acho que é bem mais complicado. Não, muito pior. Porque não tem beijo. Tipo assim, não tem blá 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 blá. É, e é o quê? É tipo assim, sentindo só o gosto da bala. Ah, e outra coisa. O Carlinhos, que fez a edição. Então, eu não sei como é que tá. Eu também não assisti, amor. O compilado, entendeu? Carlinhos, não é mais tranquilo por ser um desafio? Então, tipo, não é beijo, beijo. Mas é ele mesmo. Não, não. Para, Carlinhos. É o Joãozinho. Boa, bate. Faz o Death for Haters. E aparece a tela pra mim, ó. Puh. Tá pronto, amor. Pra você pausar, é no espaço. E é isso. Ah, ele falou que não tinha beijo, meu. Não, ele falou que não tinha beijo. Filha da mãe. Já começa assim. Eu não assisti também. Eu também não assisti. Amor, vamos querer ver. Vê o que é que isso é. Posso fazer de beijo fechado? De olho fechado. Tá sem som? Eu não tô ouvindo. Olha. Não, amor. Olha quantos beijos. Ó. Bate no Carlos. Pode bater no Carlos. Cara, é muito diferente. Eu preferia muito mais ter visto você... Na cena? Tá, mas eu fiquei com medo de ser bloqueado. Tô lascado. Você vai ter que fazer algo pra se redimir bem depois. Eu vou. Agora eu vou dar bem um presente. Olha aí. É... Que sabor de barro é esse? Olha isso, João. Que sabor de barro é esse que não dá pra saber? Ó. A culpa é do Carlos. Que coisa tem esse tipo de vídeo? Enfiar na limona uma na boca do outro? Mas é porque eu acho que era a trend do momento. Isso aí faz uns quatro anos atrás, entendeu? Todo mundo sabe que rolava muito clichê alívio nos estúdios, né? Caramba, mas vai ficar o vídeo inteiro assim... Então, é porque eu tava vendo. O Carlos voltou pra reprisar. Não vou querer ver outro. Já vi bastante. Fechei. Tem mais vídeo. Tem mais vídeo? Ele falou que tem mais vídeo. Você botou um... Muito ruim. Eu achei que era só umas balinhas. Que presente você quer, minha linda, maravilhosa, meu amor? É um vale-se-forrar. Um vale-se-forrar? Por um beijinho de bala. Por um beijinho, amor? Você viu? Eu vi a culpa, ó. Você atuou? Minha, não. Do Carlos. A culpa foi toda... Não foi, não foi. Não foi, não foi. Vambora, meu amor. Deixa esse menino besta aí. Você não estava aqui. Eu fiz o outro vídeo, eu reagi na mó beijão também. É dela, justa. Não, é justa. Fez mó beijão. E outra coisa, meu amor. Quando você fez aquela cena, a gente não tava juntos. E daí... Dessa vez... Nesse vídeo também não estávamos juntos, entendeu? Por isso que eu acho que é tranquilo, você não acha? Tranquilo é o teu botico. Meu amor, mas foi só um takezinho. Foi tranquilo. Você falou que não ia ser assim. Mas eu também achei que não ia. Entendeu? Ih, João, deu ruim pra você aí, velho. Mano, deu. Só que eu já reagi. Você é culpado. Você, você... Carlinhos Pilantra prejudicado. É porque o primeiro beijo é o problema. Aí você botou o pior no começo. Aí ferrou tudo. Moscou. Não, ela já não tá mais tão brava. Mas deixa eu te explicar. Eu fiz o último vídeo que saiu no canal. Foi o vídeo reagindo a Bela beijando o outro. E aí hoje eu fui fazer ela reagindo a eu beijando o outro. Era um vídeo de Kiss Challenge. E o Carlinhos que editou. Eu não tinha visto. Outra quem? A Carol. Só que foi um vídeo pro YouTube, entendeu? Um Kiss Challenge, tranquilo. E não era beijo, beijo. Era só, sabe, sentindo... Da bala. Da bala. Tranquilo. Vamos lá pra você reagir. Vamos lá. E agora eu vou até levar ela no shopping pra ver se ela fica menos brava com Deus. Por favor, né? Mas a culpa foi do Carlos, tá? Pode culpar ele. Me ajuda a bater nele também. Eu vou assistir. Vamos lá pra você ver. Se você dá a sua opinião. Não, não tô falando. A culpa é sua, Carlinhos. A culpa é 100% sua. Porque assim, eu falei assim, Carlinhos, pega trechos de um vídeo de desafio. Que era esse Kiss Challenge. Mas Kiss Challenge é beijo, o nome já fala. É, desafio do beijo. Mano, é porque já faz tanto tempo que eu gravei esse vídeo, que eu imaginava que era uma coisa mais sentir o gosto da bala. Deixa a Maria reagir também. Tá, Maria. Certo? Ó, você podia reagir ao outro vídeo, só que você já assistiu o filme no cinema. Então a cena do outro beijo, você já viu. Esse eu nunca vi. Mas não é bem beijo. Não, mas calma aí, coloca do meio. Porque o primeiro vídeo você botou ferrando também. Tá, opa. Nossa, Maria. Tá, ó. Você colocou isso no YouTube? Não, eu acho que tá em outro canal. Não tá no meu canal. Eu nunca fiz Kiss Challenge no meu canal. Tá, deixa eu assistir. É que o Carlinhos que pegou do YouTube, mas eu sei que não é no meu. Eu acho que é no DaviTube. Vai, coloca. Bala 7 Belo. Ó, Bala 7 Belo. E é... Nossa, pior que... É mó beijão, viu? Olha isso, Maria. Olha isso aqui, Maria. Não, chega, chega, chega. Não, deixa eu ver, tá assistindo. Fecha, fecha, fecha. Eu tenho que dar minha opinião. Fecha, fecha, fecha. Eu tô me batendo ainda. Fecha, fecha, fecha. Gente, aqui minha opinião pra vocês. Eu achei o vídeo bem de boa, até porque é trabalho. Na época o João tava super youtuber, trabalhando bastante. E ali também não conhecia a Bela. Mano, é um personagem também, né? É, trabalho, gente. Não tem o que fazer. E ali também não conhecia a Bela, não tinha... Sabe? Eu achei bem de boa. A Bela também fez lá o filme dela. Mas a Bela ficou brava? Ficou? Até me bateu. Te bateu? Meu Deus. Fez quase nada. Essa hora o João deve estar no cinema com a Bela já. Acompanha aí. Agora, pra deixar a minha madame feliz, estamos indo aonde, meu amor? Pro shopping gastar. Gastar não, pra gente ir pra ir não ver um filme. Gastar. Gastar? Você ficou tão brava assim, ao ponto de gastar. Fiquei. Ó. Desgastar. Calma aí, eu tenho aqui uma surpresa no meu bolso. Posso gastar tudo? Tudo? Posso gastar duas notas? Calma, vamos fazer o seguinte. Eu não sei quanto tem aqui. Eu acho que tem uns mil reais. Mas, se o pessoal comentar muito, eu deixo a gente fazer um desafio. E aí, você ganhando esse desafio, você ganha esse bolinho aqui. Mesmo? Mesmo. E pode ser um desafio besta. Joaquim Pô, qualquer coisinha mais tranquila. Então, gente, comentem muito, por favor. Eu acho que eu interesso. Vamos pro shopping. Mas tá mais de boa agora, minha gostosa? Pensar. Depende. Depende, você ganha o desafio. Gente, a gente veio aqui assistir o filme que a Bela quer. Comprou uma pipoquinha, coca, tudo. Só que, olha esse cinema. Não tem. Amor, mas tinha gente, né? Na hora que a gente viu que comprou, mas era pouco. Tinha, mas eles ainda não entraram. Mano, tem... Tipo assim, não é que não tem gente. Tá vazio. Tá vazio, literalmente. Não tá vazio. Duas pessoas... Ah, tem gente agora. Tá de boa. Tá muito escuro. Tá muito escuro. Gente, olha aqui. Compramos uns champôzinhos, muitas coisas. O filme é muito legal. Muito legal, adorei. E, ó, outra coisa. Deixa o like, se inscreve no canal. Pra quem não assistiu a parte primeira desse vídeo, vai assistir. O link vai estar aí na descrição. Assiste, deixa o like, deve estar aí. E vamos embora, porque já tá de noite. Quase que eu caio aqui, né? E vamos ver. Tchau. O que é isso?